Olá, eu sou José Norberto Flash e agora eu vim falar pra vocês sobre o Primavera Sound. Sim, Primavera Sound. O grande festival. Tenho novidades sobre o Primavera Sound. Aproveita e se inscreve no canal. Liga a notificação, chegou o vídeo do Flash. O Flash agora vai falar sobre o Primavera Sound. E aproveita também pra ser membro aqui do canal. Membro tem vantagens, tem live exclusiva, chat exclusivo. Tem pergunta, tem aproximação direta comigo. Tem vantagens, vou deixar aí na descrição do vídeo como é que você faz pra ser membro. Ok? E também vou deixar na descrição como você faz pra ser membro lá do Pingback. Pingback.com.br Flash e escreve. Lá eu escrevo sobre música, é uma plataforma de escritores. Eu escrevo sobre música e derivados, digamos assim, coisas que vocês normalmente sugerem. E quem é associado vai ter uma penetração maior nessa pauta. Então vai opinar, vai dar as mais sugestões diretas pra mim. Vai dizer o que que tá legal, o que que não tá legal. Vai ser uma, vamos dizer assim, um conteúdo produzido junto com quem é membro lá do Pingback. Ok? Mas agora eu vou falar sobre o Primavera Sound. Bom, o Primavera Sound, conhecidíssimo festival aí, espanhol, tá abrindo franquia, vamos dizer assim. A partir de 2022 não vai ser só na Espanha, em Barcelona. Ele vai ter em outros países e o Brasil tá na lista. Vai ter Primavera Sound no Brasil. Sim. E sabe quando vai ser? Novembro de 2022. Primavera Sound no Brasil em 2022, em novembro. Então aí teremos o ano que vem já, por enquanto, por enquanto, Rock in Rio, Lola, Primavera Sound, Not Fast e o Mita, por enquanto, por enquanto. Então Primavera Sound em novembro, vamos aguardar aí o line-up. Line-up é normalmente, assim, não tem um perfil exato, mas ele é voltado ao indie, né? O foco principal é o indie, mas inserem coisas, às vezes quando tem um metal, às vezes quando tem uma coisa super pop, enfim, vamos aguardar como é que vai ser esse Primavera no Brasil. Eu ia falar que o de Los Angeles tá legal, mas assim, depois não vou insinuar que vai ser o mesmo line-up, porque não necessariamente vai ser o mesmo line-up, tá bom? Então vai ter Los Angeles também, pela primeira vez, o Primavera Sound. Mas o interesse pra gente, mais diretamente, é que vai ter no Brasil, em São Paulo, Primavera Sound em novembro de 2022, ok? E eu tô lá no Twitter desde 2009, 2009, tô lá no Twitter, arroba JN Flash, que eu não falo aqui, eu falo lá, antes eu não tinha o canal, falava só lá, agora tem o canal, eu falo aqui também, tá? Então se você não me acompanha lá, vai lá, dá uma checada, vai gostar dos posts lá, muito post, né? Então, arroba JN Flash, tô também no Instagram, igualmente JN Flash, e tô no Apoia-se, pedindo uma força pra vocês, Apoia-se tem uma novidade lá, hein? Pra quem tá apoiador, já tá sabendo que ingressa pra show. Então, apoia.se barra JN Flash, é uma plataforma colaborativa, e quem gosta do meu trabalho, Cal, colabora com o quanto puder, e eu faço uns mimos, tem uns mimos lá no Apoia-se, né? E quem tá lá já sabe, né? Então, um abraço pra quem tá lá, eu fico falando sempre em cada vídeo meu, porque às vezes tem a pessoa que entrou pela primeira vez aqui no canal, nem sabe que eu tô lá no Apoia-se. Então eu falo sempre, apoia.se barra JN Flash. Você me ajuda, dá uma colaborada, eu mando umas coisas exclusivas, tal, uns mimos, né? Ingrace pra show. Então, tá bom? Então é isso, Primavera Sound no Brasil, em novembro de 2022. Fica um grande abraço do Flash.